Quero gravar um story, mas as pessoas aqui não param de falar na arealba Fala na arealba Não para de falar aqui na hora da refeição Da refeição, a hora do alimento, né, nos conversas Você está se alimentando na arealba? Tô cheio De pão? De pão Eu comeu dois sacos de pão desse, velho E agora? Vamos na saída, então Hoje a gente come um pãozinho E já encheu, mas já pode ir embora Rapaziada, tem um cara andando de parapente na água, viado Olha lá, que louco Olha o Romulo, o PQD ali na água, tá vendo? O Romulo, você vai voar, meu filho Olha, ele tá surfando, viado Ele tá surfando, voando Vou amarrar uma pique Wake bird, sabe quem tem um velho Wake bird É? É, wake bird É, não, coi Olha ele lá E os bombeiros tacam, vai morrer, não vou salvar Morreu Caiu Ai, meu Deus Vive Vive Cadê o cara, velho? Olha lá, tá subindo Meus amigos do céu Olha só esse prato aqui Mano do céu Parece um bolinho, mas é deliciosamente Que delicioso Não Fora do meu bolinho Deixa eu fazer aqui, segura aqui Você vai pegando toda a coisa O feijão Eu tô fazendo Nossa, filha Mas o que que faz, não? Estragou o prato Nossa senhora Olha aí que bagaceira que virou Cadê o ketchup que tava aqui? Cadê o ketchup? Sai fora E aí, rapaz Sai fora Olha aí, mano Isso aqui, meu Deus Délis Gente, você morde tudo errado Ai, Délis Que Deus Não sei se é que tava chovendo Caralho, tá jogando a chuva Nesse bagulho Nossa senhora Música Música Música